E aí galera Transamérica, tudo bem? Falo aqui do Couto Pereira. Hoje tivemos as entrevistas coletivas do técnico Humberto Louser e também do artilheiro Rodrigão. É o goleador isolado da Série B com 11 gols marcados, jogador absolutamente decisivo na campanha do Curitiba. Além de balançar a rede 11 vezes, já tem 5 assistências. No entanto, ele não marcou gols nas últimas duas partidas do Coxa, no empate em casa com o Vitória e também na derrota fora de casa para a Ponte Preta. O Rodrigão falou sobre esse momento aí do time que tenta voltar a vencer depois de 3 jogos, domingo 11 da manhã contra o Atlético Goianiense. Boa tarde. Eu acho que não incomoda não, né? Ficar 3 jogos sem perder, são 3 pontos. Como a gente diz, quanto mais você fica com números de vitórias sem perder no campeonato, você está mais perto de perder. Então, a gente perdeu para a Ponte e a gente está com a cabeça tranquila, a gente está focada, a gente sabe o que a gente quer durante o campeonato. Então, vai manter a tranquilidade, a gente tem confronto do domingo agora e pegar os 3 pontos dentro de casa. Rodrigão, esse jogo aí contra a Ponte foi o primeiro que o Curitiba não marcou nenhum gol desde a quarta rodada e coincidiu também, o que é raríssimo, né, que você fez dois jogos sem marcar gol. Você acha que é exagero ficar preocupado, uma conciliaçãozinha natural desse setor dos gols ou já bate, assim, uma pulguinha atrás da orelha? É, quem gosta de botar essas pulguinhas atrás da orelha é imprensa, né? Nós não coloca isso. Nós temos o nosso foco, nós sabemos o que acontece dentro do nosso grupo. A gente tem tranquilidade para isso. Como a gente sabe, tem mais 18 rodadas. Então, a gente tem total pensamento que a gente tem que se manter no G4, se Deus quiser subir. Rodrigão, contra a Ponte, você teve praticamente uma única boa oportunidade de você meter a bola na trave, né? O Curitiba, no teu modo de ver, pegando aí os jogos passados também, ele tem aproveitado bem as chances que cria. Você acha que o jogo agora contra o Atlético-ONS, ele tem que ser bem parecido com o segundo tempo da Ponte e esquecer aquele primeiro tempo? A gente sempre analisa os erros que a gente tem em cada jogo, né? Então, a gente sabe da qualidade da equipe do Atlético-ONS, a gente já jogou com eles no primeiro turno, sabe que foi difícil lá. É como eles vêm aqui, também sabem que vai ter dificuldade, porque aqui dentro da nossa casa a gente tem que pôr o nosso ritmo, né? E consertar alguns erros, porque a gente sabe que teve alguns erros contra a Ponte. Mas já passou, a gente pensa agora só na Tragoniense e a busca dos três pontos e se manter no G4. Rodrigão, não sei se o pessoal já passou para você, no sábado, né? Está previsto um treinamento aberto aqui no Couto Pereira, antes desse jogo. Eu queria saber o quão é importante, motivacional, o quanto que dá um gás a mais aí para vocês, para esse jogo importante, né? Um adversário direto aí na Série B. A gente está sabendo, sim, que o treino é aberto para os torcedores. Isso dá um gás a mais, né? Para a gente, que vai ter um jogo no domingo, 11 horas da manhã. A gente fica feliz também. Para alguns torcedores também, acho que vai ser legal para eles sentir aqui a nossa energia também de treinamento, o nosso dia a dia também para o jogo, né? Então, também lembrar aqui a todos os sócios aí que chegue logo os 30 mil sócios aí para o Gojo. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo no domingo. Rodrigão, no jogo contra a Ponte Preta, a Curitiba não conseguiu ser constante, né? Fez um primeiro tempo de altos e baixos, no segundo tempo conseguiu. Diferente do que vem acontecendo no Couto Pereira, o jogo contra o Vitória, talvez tenha sido o melhor jogo do Curitiba, apesar de não ter conseguido os três pontos. Para conseguir vencer o Atlético Goianiense, que é um concorrente direto, tem que ser mais linear, tem que ter uma regularidade durante os 90 minutos. É isso que eu estou buscando. Mas só lembrando a você que após a Copa, a gente é um dos melhores times que cresceu aí, né? A gente sabe que nem todo jogo a gente vai conseguir fazer a mesma média de um jogo passado. Foi contra o Vitória, depois pegou uma ponte. Não vai conseguir fazer a mesma coisa. Uma hora a gente vai dominar um jogo, outra hora a gente vai sofrer no jogo. E isso vai acontecer durante a competição. A gente só corrigiu alguns erros, saber sofrer também no jogo, né? Então, é isso que acontece. A hora de fazer o adversário sofrer, e a hora também de saber sofrer, mas sempre a busca da vitória. Rodrigão, coincidência, até que a gente abriu o celular aqui, tem uma mensagem no Twitter do Wilson para a torcida do Curitiba, para o clube, né? Ele decidiu ali, depois de uma oferta, ir jogar no Atlético Mineiro. Como foi isso internamente no elenco, já que ele, enquanto estava jogando o capitão, um dos principais líderes do grupo? É, desde quando eu cheguei aqui, né? O Wilson é o maior ídolo do clube aqui, né? A gente sabe da qualidade do Wilson, o que ele já fez pelo Curitiba. A gente só deseja sorte para ele, né? A gente sabe que é um baita de um goleiro. Então, a gente fica feliz, fica um pouco triste, porque a gente está perdendo um guerreiro, né? A gente sabe que a gente podia contar com ele. Mas é o que eu falo, desejo felicidade para ele lá no Atlético, porque, como ele falou, né? Até breve, então. Que Deus possa fazer uma boa carreira para ele lá, e quando ele voltar, dá alegria de novo à torcida do Curitiba. Rodrigão, você tem contribuído não só com os gols, mas você tem o principal assistente do time também. Você surpreende ainda o adversário a cada jogo? De repente, o treinador adversário fica esperando você jogar mais da área e você tem saído bastante fora da área, tem trocado muito pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Isso ainda você, acredito que surpreende ainda o adversário? Ou a cada partida, os adversários vão vendo a maneira que você joga? É, você é estudado, né? Não tem como, né? Ainda mais quando você, tipo, eu sou artilheiro do time, tenho a maior assistência, você é estudado, não tem como. Você vai ser estudado. Só que, como eu tenho um berço, ele dá liberdade para fazer isso. Sai de dentro da área, jogar nas beiradas. Eu tenho liberdade porque o treinador me dá. Mas sempre estou lá, precisando dentro da área, para poder, quando sobrar minha oportunidade, estar lá fazendo o gol, ajudando o meu time. Às vezes, não vou ajudar com o gol, como eu ajudei com a assistência. O importante é a gente ganhar os três pontos. Rodrigão, é difícil quando você conversa com o torcedor do Curitiba, eles esconderem a empolgação com o centroavante deles, com você, com o teu momento. Eu queria saber como é a tua relação com o torcedor, não necessariamente dentro do campo, mas fora, como tem sido esse teu período aqui em Curitiba? Se já está naquele nível lá que você vai almoçar e você nem paga mais, como que funciona? Se eu até ganha tudo de graça? Estou precisando achar um torcedor deles que pague minhas contas. Mas eu acho que é o fruto do meu trabalho. Desde quando eu cheguei aqui, eu mostrei para que eu vim aqui. Então, eu quero mostrar cada vez mais. Eu vim aqui, eu vim com o objetivo, que é subir o coxa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu fico feliz, pelos torcedores que estão felizes. Eu estou muito feliz aqui no coxa, não tenho o que falar, minha alegria aqui transborda, quem me vê aí, só me vê sorrindo. Eu atendo todo o torcedor, quem me vê na rua, eu tiro foto, eu converso, eu brinco. Então, eu quero que isso continue até novembro. Rodrigão, a gente conhece bem o Wagner Lopes, técnico do Atlético Goianiense, que trabalhou aqui já no Paraná Clube. E o estilo da equipe dele, eu acho que é bem característico da Série B, especialmente fora de casa. Tenta não dar espaço e joga sempre no erro do adversário. O Kock tem que ter o cuidado para enfrentar um adversário assim, que está na parte de cima da tabela, mas tem um jeito meio peculiar ele de jogar. A gente sabe que o jogo vai ser complicado, não tem como não ser. A gente sabe da qualidade do Atlético, então, a gente está estudando bastante, a gente tem que ter sempre aquela cata na manga para surpreender o adversário dentro de casa. Então, domingo não vai ser diferente. A gente tem que impor um ritmo muito forte, a gente tem que se impor dentro de casa. E, como a gente fala, na hora que tem o momento de fazer o gol, é seletar. E daí, saída com os três pontos. transamericanos. 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 Obrigado.